Posso ajudar em alguma coisa, senhor? Desculpe, a luz estava acesa e eu não bati. Não tem importância, senhor. O que posso fazer pelo senhor? Isto estava aberto? Não, eu abri. Estava procurando uma coisa que me mostrou outro dia. O que era? Acho que chamou de Stock. Disse que encontrou em algum lugar do beco. Ah, sei. No outro dia, quando esteve aqui com o seu filho. Eu joguei fora. Não tem sentido guardá-lo aqui. Jogou fora? Sim, senhor. Por que pergunta? Sobre o rapazinho que foi morto hoje à tarde. O viciado. A não ser que prefira não falar do assunto. Não, senhor. Não me importo, não. Acabei de ficar duas horas falando sobre isso com a polícia. Você foi agredido? Exatamente. Com o que? Ah, refere-se a arma. Foi um Stock. Ok. Não.